Salve, salve, é filho a ser Salve, salve, é filho a ser É o time dos maiores E é ferroviário Atlético Clube O dono das iniciais Somos companheiros Separáveis na alegria O ferroviário, pela esquerda com o João Neto Tentou sair da marcação, ganhou, levou pro pé, ganhou Tentou levantar, bola rasteira, sobrou Bateu o luto, gol O ferroviário Vira o jogo aos 28 minutos No segundo tempo, o ex-clay camisa Qualquer parada O ferrão foi e será O maior do Ceará O ferrão foi e será O maior do Ceará O toque no meio, a chance Gol Wesley Wesley Faz o terceiro gol do ferroviário Aos 41 minutos do segundo tempo Wesley camisa 9 Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifícios Enfrentamos qualquer parada O ferrão foi e será O maior do Ceará O ferrão foi e será Obrigado.